Olá, amiguinhos, como vamos? Estamos aqui com mais um vídeo no seu canal CinemaFerox e hoje vou falar de uma novidade da Netflix, que é o filme 1922. Ela queria nós deixarmos tudo isso por trás. Nós podemos mudar. As cidades são para fãs. Nós divorciamos. Nós ambos sabemos que é o que você quer. 1922 é mais uma adaptação da obra do Stephen King, nesse caso um conto, que está chegando, né? E ele é dirigido pelo Sr. Zach Hildred, o homem que nos deu recentemente um filme pós-apocalíptico chamado As Horas Finais, que é muito bom. E ele tem três personagens-chave em sua trama, o pai, a mãe e o filho. O pai é interpretado pelo ator Thomas Jane, que foi visto no Nevoeiro, também uma adaptação de Stephen King. que até virou série recentemente. No papel da mãe, a Molly Parker, que participou do seriado Deadwood, uma ótima atriz. E no papel do filho, o Dylan Schmid, que fez o Era Uma Vez, vamos supor na Time. Fez duas temporadas recentes dessa série, que eu sei que tem muitos fãs. E nós vemos essa família básica, o pai, a mãe e o filho, vivendo no ano de 1922, em uma fazenda bem no interior dos Estados Unidos, com todos os seus valores e toda a sua moral. E nós vemos uma disputa entre a figura do pai e a figura da mãe sobre o futuro dessa família. O pai quer permanecer na terra, ele é muito mais telúrico, muito mais fechado. Ele quer permanecer naquele lugar e passar aquilo para o filho. Uma coisa devido numa visão mais antiga da tradição de perpetuar a terra, o nome da família. E a mãe já quer ganhar o mundo, ela quer ir para a cidade, ela quer ser comerciante. Uma mulher ter uma visão mais livre do mundo, uma ousadia para uma mulher naquela época. E esses conflitos entre os dois começam a se tornar cada vez mais agressivos, mais perturbadores, mais violentos. E isso vai degringolar numa tragédia que vai instaurar, então, o horror na história. Que começa como um drama familiar e acaba se desfigurando e se transformando num filme de horror. Muito forte, muito perturbador e muito triste, muito trágico, muito niilista. Um filme bem depressivo esse. E ele é um prenúncio do que ocorreria anos depois, em 1929, quando chega a grande depressão nos Estados Unidos, a queda da bolsa, o empobrecimento da população. Foi um período muito difícil nos Estados Unidos. E o filme tem na imagem dos ratos, que até é uma referência ao clássico Ratos e Homens. E tem na figura dos ratos algo muito terrível. Pra quem tem fobia de ratos, esse filme é meio complicado de se assistir. Porque tem cenas muito fortes envolvendo os ratos. A questão da vingança de além túmulo é muito perturbadora. É um filme muito sombrio, muito gélido. A parte dele em que aparece o inverno é muito... Nossa, você sente o frio na alma vendo essa parte do filme. E é uma belíssima adaptação. São grandes atores em cena. Uma bela reconstituição de época. Uma história muito forte, muito triste. Narrada na primeira pessoa. O pai está escrevendo como se fosse uma confissão, já no início do filme. Contando a sua história. E isso nos prende de uma maneira muito forte até o final, até a conclusão. Uma bela dica está na Netflix. O 1922. Vale a pena, gente. Gostaram do vídeo? Não gostaram? Comentem aqui embaixo a vontade sem censura. Clique no sininho pra receber nossas novidades. Quem não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscrevam. Deem seu joinha, seu like aqui no vídeo aqui no YouTube. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.